Só hoje o quadro Amigo Animal fala de uma amizade, de verdade, uma amizade bacana, hein? E entre animais, gente, em brusque, comportamento de dois periquitos verdes vem surpreendendo os tratadores do parque zoobotânico. É que mesmo um estando livre e o outro em cativeiro, a amizade continua. Quer entender essa história? A equipe do Balanço Geral foi lá conferir. Você já parou pra pensar qual é a importância, o valor da amizade na sua vida? Pois saiba que não são apenas as pessoas que precisam de amigos, viu? Os animais também. Por isso, hoje, nós viemos até o parque zoobotânico aqui em brusque pra contar uma história de amizade animal. E pra contar mais detalhes dessa história, nós viemos até o recinto dos periquitos australianos, que são esses pássaros coloridos que vocês veem por aqui. Mas se a gente der uma olhada um pouco mais atenta, a gente vai perceber que um dos pássaros é diferente. Olha só, é esse pássaro verde. Na verdade, esse é um periquito verde fêmea que está aqui no Parque Zoobotânico em brusque desde o mês de março. Esse pássaro, ele foi apreendido pelo órgão ambiental aqui da cidade. Ele estava em cativeiro, numa casa, numa gaiola. O que não pode, ele é protegido por lei. Por isso, ele foi resgatado, passou por um período de recuperação e agora vive aqui nesse recinto junto com os periquitos australianos. Segundo a administração aqui do parque, ele não foi aceito pelos outros periquitos verdes num recinto específico dessa espécie. Por isso, ele foi deixado aqui junto com os periquitos australianos. Mas o que chama mais atenção nessa história, como a gente começou falando da amizade, é a amizade de dois pássaros dessa mesma espécie. Quem vai contar pra gente todos os detalhes é a Carla, que é bióloga responsável aqui pelo parque. Carla, quando vocês perceberam exatamente que esse periquito verde fêmea estava recebendo a visita de um amigo? Então, há aproximadamente dois meses a gente começou a perceber que o periquito vinha aqui e ficava na tela interagindo com esse animal. Daí eles fizeram uma amizade. Bom, e esse comportamento de amizade entre os animais, entre os pássaros especialmente, é comum? É comum, com certeza. E a gente fica feliz porque como ela não foi aceita no recinto da espécie dela, então é uma maneira de ela conviver com o indivíduo da espécie, mesmo que seja pelo lado de fora da tela. Eles ficam bicando um ao outro, mas o mais interessante é que quando ele não está aqui na tela, eles trocam vocalização. Então ele fica nas árvores do entorno e eles chamam um ao outro. Mas esse não é o único exemplo no parque, viu? Numa breve visita pudemos confirmar que mesmo em cativeiro e na maioria das vezes sem condições de voltarem a ser livres, os animais conseguem partilhar do que a natureza do lugar tem de melhor. Tanto que flagramos esse carcará, que é uma espécie de falcão, em uma árvore bem perto do recinto dos pássaros iguais a ele. Segundo a bióloga, aqui também é comum os carcarás livres visitarem os que estão presos. E daí é a maior festa. Já entre os animais terrestres, um belo exemplo do que a amizade pode fazer é o caso da tamanduá fêmea, que vivia sozinha uns 5 anos e só queria saber de dormir. Quando o parque recebeu essa outra tamanduá, em dezembro do ano passado, ela ficou tão animada que logo fez amizade. E hoje é superativa. Eu acho que estimula o animal a se sentir bem, o bem-estar dele. E assim como para as pessoas, a amizade entre os animais também é essencial para a vida? Com certeza.